Fala galera, o Salzaninho tá na área porque tem notícia muito importante sobre Douglas Costa e os detalhes eu vou trazer aqui no meu canal, o canal do Salzano que não para de crescer, por isso eu te faço aquele pedido especial. Me dê uma moral, chega aqui, te inscreve, ativa notificações, dá o like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, rapidamente, só vou recuperar aqui o que está acertado do tempo de contrato de Douglas Costa com o Grêmio e também o salário. O tempo de contrato será de dois anos e meio, dois anos e meio. E a Juventus definiu que vai emprestar o jogador para o tricolor, portanto a rescisão de contrato com o Douglas Costa está descartada. A Juventus, veja bem, repito aqui, vai emprestar o jogador para o Grêmio por dois anos e meio até dezembro de 2023. Isso está definido. Como também já está definido o salário do Douglas Costa aqui em Porto Alegre com o Grêmio. Um milhão e meio de reais por mês, um milhão e meio de reais por mês, assim que todas as metas, as cláusulas de produtividade previstas no contrato, no vínculo, elas forem cumpridas. Portanto, repito aqui, um milhão e meio de reais por mês que Douglas Costa vai ganhar com o Grêmio se todas essas metas aí que falei forem atingidas. Vocês lembram aqui, quando eu, até no meu Twitter, eu não tinha o meu canal no YouTube aqui, esse espaço ainda, eu noticiei que o Grêmio estava próximo de contratar o lateral direito Rafinha, como o fez alguns dias depois, mesmo com todas as negativas, especialmente do Grêmio? Pois bem, essa fonte, e eu conversei com ela há cerca de 20 minutos, e estou passando para vocês agora aqui, ela entrou em contato comigo e me disse o seguinte, Douglas Costa, atenção, torcedor do Grêmio, atenção, Douglas Costa é do Grêmio, isso mesmo que você está ouvindo aqui. Pode espalhar, pode viralizar esse vídeo aí, pois Douglas Costa está de volta e vai ser anunciado nesta quinta-feira pelo Grêmio, está tudo certo, e a partir de amanhã o Grêmio corre contra o tempo para mandar toda a documentação para a CBF, para que Douglas Costa esteja registrado no BID, boletim informativo diário da CBF, para que esteja já muito próximo de fazer a sua reestreia com a camisa do Grêmio nos próximos dias, ou quem sabe daqui um mês, no mais tardar. Mas essa é a grande notícia, torcedor gremista, você pode comemorar, Douglas Costa está de volta ao Grêmio, Salzaninho, em edição extraordinária, está informando para vocês aqui, está certo? Portanto, torcedor do Grêmio, fiquem atentos durante toda a quinta-feira nas mídias sociais do clube, nas redes sociais, pois o anúncio vai acontecer a qualquer momento. Eu, se fosse você, daria F5 a todo momento no Twitter, no site, em tudo que é mídia do Grêmio, pois a quinta-feira será de fortes emoções, eu tenho certeza disso, está certo? Gostou do vídeo? Dá o like, dá o joinha bacana e a qualquer momento eu volto aqui com mais informações, está legal? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!